E aí galera tudo bem estamos aqui de novo no DCS Word hoje vamos dar início à instalação ou melhor vamos dar início aqui agora da instalação do novo módulo aqui do DCS Word FA18C para quem já comprou tudo bem para quem vai comprar ainda ou para o preço dele como é que ficou aqui agora é encareceu bastante quem pôde é aquele negócio é quem pôde comprar antes teve um lucro Zinho agora ao trem só ficou um pouquinho salgado aqui né vamos tentar dar início à instalação aqui a informação que eu tenho aqui do manual dele que eu baixei lá já do site lá eu não é isso aqui é o manual de de pré-lançamento viu pessoal tanto é que aquele falta em 150 páginas aqui no manual diz que pera aí a instalação bababá bababá é através do módulo e manager manager ou seja através do próprio jogo instala ele viu para quem não tiver dificuldade aí por isso bora lá FA18C Hornet vamos carregar ele aqui senhores aguarda aí só um instantinho beleza fazendo um login carregando e essa imagem de tela aqui eu achei lá no site do DCS para quem quiser ver pegar ela lá viu carregando beleza beleza para quem não sabe esse aqui é a tela do mapa do do Golfo Péssico né bom ele não tá aqui na barra de serviço a princípio só fica aqui quando instala né deixa eu ver se tem alguma coisa nova aqui aqui não tem isso aqui do mapa a princípio deve estar por aqui ó vamos ver se ele tá aqui pera aí não tá aparecendo ah desculpa aí aí ele aqui ó é vamos instalar ele aqui pessoal a princípio é só dar ok e mandar ver viu pera aí é para quem não sabe esse sistema agora não precisa de chave de instalação não viu e agora é feito tudo automaticamente tem um sujeiro que na hora de vocês comprar aí se garanta por qualquer coisa desculpa aí qualquer problema que acontecer né por isso vamos dar ok aqui vamos instalar o F18 e aí beleza beleza vamos dar assim né que vai instalar desculpa aí pessoal opa isso não é bom já deu um erro aqui pera aí vamos dar ok e tá tá deixa eu ver login tá 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 fazendo um check-up ali vamos ver até onde ele vai pera aí pessoal e pera aí que tá carregando e e vamos aguardar sabe que meio que é esse programa né e deixa eu ver deixa eu ver e instalou já não instalou não é lógico que não e é será que não vou ter problema e vamos ver aqui não tem nada vamos voltar aqui e e aguarda é bom tá aqui ainda né e vamos dar ok de novo e deseja permitir sim e agora lembra uma coisa lá disse lá pede para carregar ele como administrador da rede pede pera aí deixa ele sair aqui vamos colocar os íconos ali na área de trabalho e só um instantinho aí e este logo na instalação já tá dando problema hein e pera aí e aí pera aí pera aí pera aí pera aí beleza só sair aqui e deixa eu ver se é isso mesmo a instalação e vamos ver aqui a instalação vamos ver o nosso tradutor nosso famoso Google né vamos dar um controlar aqui e é depois de comprar bababá seleção no ícone gensei a dor de módulo como menu principal após a seleção ambiente com bababá e depois e depois menu principal notícia tá deixa eu ver se é isso mesmo e era é e como administrador vão ver aqui executar como administrador não vê se dá certo e a a tá vendo pessoal ler o manual vez em quando é bom né por isso que eu sempre digo ler o manual aqui diz para executar como administrador vamos instalar esse bichão aqui pera aí bora e deve fazer um download aqui não sei quantas horas ou minutos certo ele tá fazendo a check-up e instalando o f a 18 e se der tempo eu posso esse vídeo ainda hoje ainda 30 do 5 vamos ver quanto tempo vai gastar para instalar ali se der eu dou uma pausa aqui vou almoçar viu para quem não sabe ainda não almocei ainda geralmente geralmente demora um pouco ok tá carregando os programas do torrent ali estamos instalando aqui o f 18 pessoal esse módulo aqui estamos esperando ele desde 2015 é é é aquela história quem espera alcança né e instalando o f a 18 a paz do céu tamanho do arquivo isso é um né e se tiver mais de um caraca tem vai demorar demais vou poder postar esse vídeo desse tamanho não naquele esqueminha pessoal vamos dar uma pausa aqui quando ele tiver terminando eu volto ou melhor quando ele termina geralmente ele já carrega vou ter de dar uma pausa aqui na gravação por isso aguarda aí já já a gente volta e aí galera tudo bem estamos aqui ainda na instalação do dcs word f a 18 c hornet como vocês podem olhar aqui essa fase da instalação que tá terminando vamos ver se ele vai fazer mais alguma algum download de arquivo vamos ver aqui só aguardar aqui que tá terminando de instalar tivemos de dar uma pausa senão ia demorar o vídeo pera aí vamos ver se ele vai terminar a instalação se tem mais algum arquivo para instalar e tem mais senhores pera aí tá fazendo backup pera aí pera aí instalando instalando o f a 18 c hornet vamos ver se ele vai terminar aqui se tem mais algum arquivo para ele baixar instalando e instalando e instalando o f a 18 c hornet aguarda aí parece que tá terminando não tô sempre que não tem é que a semana passada eles fizeram uma atualização muito grande junto com o mapa do do golfo pesto que nem computador ficou aqui rodando quase a noite inteira senhores por isso ele deve ser só esse programa aqui que é o módulo a opa beleza beleza sucesso a princípio terminou de instalar né então vamos ver se ele vai carregar aqui beleza f a 18 c hornet instalado o computador até que não demorou tanto graças a instalação ou melhor graça a atualização que fizemos a semana passada né quando o mapa do golfo pesco foi instalado o computador ficou a noite inteira fazendo download para lá cruz credo beleza colocou a musiquinha aqui pera aí pera aí cadê 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 áudio música não ué música um dois três quatro olha ele aqui ó f a 18 c hornet ih tô gostando disso não senhores o que que tem mais aqui caraca fi será que não instalou não vamos dar um cancela aqui pera aí só ver um negócio aqui não foi para onde eu queria mas tudo bem estamos aqui no ed né cai fora só ver um negócio aqui senhores para criar a edição vamos lá para o nevada vamos ver se ele carrega o primeiro vídeo dele lá em nevada pera aí lá disse que tinha instalado né vamos ver sabe como é que essas instalação né pera aí carregando aqui mapa de nevada beleza carregou carregou vou colocar ele naquela base de teste naquela base de teste vamos ver se ele se ele tá aqui é play vamos ver se tem um f18 aqui caraca fi a 10 av 88 não f15 caraca fi já vi que se tem vai dar problema pera aí só sair aqui senhores difícil pera aí deixa eu reiniciar o computador aqui só para ter certeza que o problema não é isso pera aí vou dar uma pausa aqui já vi que assim aqui 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 E aí